A pergunta é, o que é uma sociedade justa? De que há um conflito permanente entre os bens disponíveis, que são escassos, e o desejo ilimitado de posse por parte dos indivíduos. Quais são os fins últimos que buscamos com nossas ações? Eu tenho absoluta convicção que o John Rawls é um autor muito apropriado para o campo no qual nos situamos hoje. Estou absolutamente seguro do fato de que o pensamento político de John Rawls continuará tendo um enorme impacto no século XXI. E ele certamente é um autor que viveu os dilemas, enfrentou as grandes questões, os grandes problemas da política no século XX. Século no qual, aliás, ele passou sua vida integral. Ele nasceu no ano de 1921, então faleceu já octogenário. E, de fato, John Rawls hoje é um dos autores em que, nesse campo da filosofia moral e política, é um dos mais comentados, discutidos e debatidos autores. Ele talvez não seja um dos autores mais comentados do Brasil, embora eu acredito que as obras dele cada vez mais estão ganhando influência, sobretudo devido às sucessivas traduções em português de seus grandes escritos. John Rawls foi um autor que dedicou toda a sua vida na elaboração de uma teoria da justiça. Esse é o tema central do seu pensamento. Uma teoria da justiça que seja capaz de conjugar aquilo que nós podemos chamar como os dois principais valores morais do mundo moderno. Valores esses aparentemente inconciliáveis quando são tratados sob o prisma das grandes ideologias dominantes no século XX. Que valores são esses? São os valores da liberdade e da igualdade. As grandes ideologias do século XX são ideologias que, na verdade, tornaram esses dois grandes valores, valores que colidem, que conflitam, valores com uma dificuldade de serem conjugados. Eu diria que o grande mérito da obra de John Rawls foi uma tentativa de construir uma teoria da justiça que seja, ao mesmo tempo, cuidadosa com o valor da liberdade, como o valor supremo da vida humana e com o valor da igualdade, como o valor fundamental na convivência entre os membros de uma comunidade política. E Rawls, ele justamente é um autor que não abdica de quaisquer desses princípios, da liberdade e da igualdade, quando ele tenta responder ao que, na minha opinião, é o grande desafio da filosofia política. O grande desafio da filosofia política é, no fundo, responder uma pergunta aparentemente simples, aparentemente trivial, mas é uma questão complexa e difícil de ser respondida. Ela não admite respostas simples. A pergunta é, o que é uma sociedade justa? Cada um haverá de levantar um tópico, um elemento que, cada vez mais, o debate se complexifica, tornando difícil mesmo, complexa a tarefa de dar uma resposta unívoca a essa questão. Pois bem, simplificando e colocando a coisa bem ampla, eu diria que a obra do Rawls, a vida dele e toda a acadêmica foi dedicada a construir uma teoria da justiça que pudesse conjugar esses dois valores supremos como sendo a melhor e a mais abrangente resposta à grande questão, ao grande desafio da filosofia política, que é a questão sobre o que é efetivamente uma sociedade justa. O pensamento de Rawls não é um pensamento que opera em uma espécie de vácuo histórico e ele também não é um pensamento que opera em um vazio teórico. Ou seja, o Rawls é efetivamente um pensador que recolhe, de um lado, as experiências históricas do século XVIII para o século XX, às transformações do mundo moderno e contemporâneo. E o pensamento de Rawls, ele se constitui a partir das grandes teorias que se fazem antes dele. São vários os pressupostos da obra de Rawls que fazem com que ela não opere nisso que eu estou chamando de um vazio histórico e nem num vazio simplesmente teórico. Esses pressupostos são vários, mas eu gostaria de destacar três pressupostos que eu estou chamando de pressupostos básicos, fundamentais. que vale a pena destacar para podermos entender a proposta do Rawls que ficou conhecida como teoria da justiça, como equidade. Esse é o termo que o Rawls utiliza para, digamos assim, situar a sua teoria. O termo equidade é a tradução, me parece, a melhor possível para o termo inglês fairness. Essa é a teoria que o Rawls considera a mais apropriada para responder àquela questão que eu falei no início sobre o que é uma sociedade justa dentro do contexto que é o nosso nessa virada do século XX para o século XXI. Vamos lá. Primeiro pressuposto. São três que eu gostaria de destacar. O primeiro pressuposto básico da teoria da justiça como equidade do Rawls é o que nós poderíamos designar como a escassez moderada dos recursos, que é o fato de que nós estamos nos dando conta com clareza, e isso é um pressuposto na teoria do Rawls, de que a totalidade dos recursos a ser distribuída é menor do que a demanda. Então, esse é um pressuposto básico da teoria do Rawls, que é um pressuposto típico de um autor que, no século XX, situando-se no século XX, sabe que nós temos que partir do reconhecimento de que há um conflito permanente entre os bens disponíveis, que são escassos, e o desejo ilimitado de posse por parte dos indivíduos. Ou seja, nós descobrimos, com muita dificuldade, que a natureza não está aí para nos prover recursos infinitamente, embora nós sejamos indivíduos cujos desejos, de certa maneira, são infinitos. Então, o pressuposto de base da teoria do Rawls é isso, é de que nós temos que, para pensar numa cidade justa, nós temos que partir não nem de um clima de abundância total e, tampouco, num clima de escassez absoluta, mas de uma escassez moderada de recursos, de tal modo que o que se trata de distribuir são bens que, de certa maneira, todos contribuem na vida e sociedade e que temos que pensar, então, a justa repartição deles, sabendo de antemão que esses bens têm que ser cuidados, têm que ser zelados, porque eles não têm uma indisponibilidade absoluta, eles não estão disponíveis nem para todos, nem para todos ao mesmo tempo, e nem para todos em todos os tempos. Afinal de contas, a sensibilidade nossa aumenta, ela se aguça à medida que nós percebemos a importância fundamental do fato de que as gerações futuras, a vida dela nesse planeta dependerá também das escolhas que fizermos hoje na nossa vida e em sociedade. Então, esse é um primeiro pressuposto fundamental da teoria do Rawls, é que Rawls pensa a questão da justiça a partir da ideia de que há um conflito permanente entre os bens disponíveis e o desejo ilimitado por parte daqueles que vão se apoderar desses bens. Bom, um segundo pressuposto fundamental da teoria do Rawls é o do reconhecimento do fato do pluralismo, ou seja, da existência de um desacordo profundo e irredutível, intransponível entre as concepções de bem defendida pelos indivíduos e grupos que compõem uma sociedade moderna. Sociedades modernas são caracterizadas pelo que nós chamamos de pluralismo das formas de vida e, portanto, nós não vivemos mais em sociedades na qual nós comungamos de uma única doutrina do bem absoluto compartilhada por todos. E isso, para Rawls, é um dado fundamental porque isso marca uma ruptura importante com os sistemas de valores tradicionais. Enquanto esses sistemas de valores tradicionais pressupunham a existência de uma coletividade como a fonte das obrigações morais e políticas, os princípios fundadores da ordem moderna são os da liberdade individual e o da igualdade entre todos os indivíduos. E aqui é bom frisar, para além da obra do Rawls, que há uma clara ruptura nesse ponto. Uma ruptura entre o que eu vou chamar bem assim de maneira geral, uma ruptura entre o modo de entender a política na modernidade e o modo clássico de entender a política. A filosofia política clássica, ela tinha como tarefa principal o quê? Em primeiro lugar, a identificação do que seja o bem supremo. e, de acordo com esse bem supremo, a identificação da forma de organização política que melhor conduzisse a realização do modo mais excelente da vida humana. Isso é algo mais ou menos compartilhado por todos os autores clássicos, desde os gregos antigos, Platão, Aristóteles, Pelos estoicos, Pelos epicuristas, passando pelos grandes pensadores medievais. Talvez uma ilustração importante aqui seja Santo Agostinho, mas o próprio Santo Tomás de Aquino. De um modo geral, a política clássica é pensada segundo uma concepção de bem que norteia a vida dos indivíduos, que pode ser identificado como um bem supremo. E, por ser um bem supremo, ele possui uma objetividade. E a vida política é o modo excelente através do qual os homens em comum realizam aquilo que, de mais nobre e de excelente, eles podem aspirar na sua vida. O modelo de Santo Agostinho é muito interessante. Por exemplo, o modelo da Cidade de Deus, na sua grande obra política. O que é a vida política senão uma caminhada que vai do nascimento à morte de indivíduos que dividem valores em comum e que devem aspirar a, nessa existência, fazer com que a cidade celeste possa estar presente em meio aos defeitos, vícios, próprios da natureza humana. Então, o melhor político é aquele que melhor consegue realizar essa ideia de um bem comum, digamos assim, que ele sempre enxerga à luz da eternidade. Talvez dois autores que eu marcaria como centrais aqui sejam Maquiavel, de um lado, e Hobbes, de outro. Sem entrar no detalhe das teorias de um e de outro, o fundamental é que a filosofia política moderna, ela vai ter como papel fundamental um papel que nós poderíamos simplificar na seguinte ideia, que é o do estabelecimento de princípios de justiça que possam regular a vida em comum de indivíduos que, embora divergindo sobre o sentido último da existência, para usar uma expressão proclamada pela Revolução Francesa, que está na Declaração dos Direitos do Homem, indivíduos que nascem e permanecem livres e iguais e de iguais em direitos. A Revolução Francesa do século XVIII, de certa maneira, transforma em lei aquilo que vem sendo percebido progressivamente e que provoca, de certa maneira, uma ruptura com o modo clássico de pensar a política. Então, longe de ser, longe da política ser a tentativa de estabelecer o reino de um bem supremo na coexistência comum dos indivíduos, os teóricos modernos partem de um pressuposto diferente, do pressuposto de que esse bem não é compartilhado pelos indivíduos, ao contrário de que as concepções do que seja o bem excelente da vida humana são objeto de profunda divergência entre os indivíduos e que o problema, então, é de quais são os princípios de justiça que pode regular a coexistência de membros cujos pensamentos, doutrinas e concepções divergem uns dos outros. Essa mesma ideia de que o fim de toda associação política é o da conservação de direitos naturais e não o de disseminação de um modo excelente de vida aparece também, só para fazer um paralelo, ao lado da declaração dos direitos do homem e do cidadão. De 1789 aparece também com clareza, na minha opinião, na declaração de independência americana. De 1776, também no século XVIII, que é o século de certa maneira marca o triunfo, digamos assim, dessas transformações modernas com a ruptura com o antigo regime, com a aceleração do modo capitalista de produção, com a subida progressiva da burguesia ao poder e, fim, com a disseminação de um progresso que vai se realizar a partir do século XIX, conhecido como a Revolução Industrial e assim por diante. A declaração da independência americana usa palavras próximas para dizer a mesma ideia, que é a seguinte, traduzindo, defendemos como auto-evidentes as verdades, de que todos os homens são criados iguais, de que são dotados por seu criador de certos direitos inalienáveis e de que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade, de que para assegurar esses direitos os governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados e de que sempre que uma forma de governo torna-se destrutiva desses fins, é direito do povo alterá-la ou abolí-la. Note bem como a declaração de independência americana, num espírito nesse ponto bastante similar à declaração dos direitos do homem e do cidadão, vão chamar atenção para o fato de que o poder político deriva do consentimento dos cidadãos e de que sua função primordial é assegurar direitos que não são outorgados pelo rei, mas direitos que cada indivíduo nasce com eles e que, portanto, pertence a eles de modo inalienável e que, uma vez corrompendo-se esse destino fundamental do que seja o bom governo da política, esse governo perde a sua legitimidade. Então, veja bem como é que um dos problemas centrais da filosofia política moderna vai ser o problema da legitimidade do poder político, poder esse que não é mais interpretado como emanando de uma espécie de direito divino, poder que não é mais imaginado como sendo aquilo que agrega e congrega os indivíduos em torno de uma concepção unívoca do bem. Então, digamos assim que um dos aprendizados mais dolorosos, mais difíceis que os seres humanos fazem ao longo de um processo de modernização de uma sociedade é justamente esse processo de uma convivência de tolerância em meio a divergências profundas acerca de algo que talvez seja mais essencial do que a política mas que precisa da política para sobreviver. Que algo de essencial isso é o sentido último da existência humana? Porque os filósofos antigos, clássicos, eles pensavam isso exatamente, que a ética e a política são disciplinas que tratam desse problema fundamental, é o problema do sentido último da existência humana? Quais são os fins últimos que buscamos com nossas ações? Qual é o modo mais excelente de vida humana? E qual é a melhor coletividade se não aquela que preserva, que dissemina, que inculca nos seus cidadãos as virtudes que o tornam um homem excelente? Ora, no mundo moderno, esse tema das virtudes vai progressivamente caindo em desuso na medida em que os membros de uma sociedade moderna, eles vão conviver com aquilo que o John Rawls justamente vai chamar o fato do pluralismo. Rawls disse que não se faz filosofia política séria no nosso século se não se parte deste fato fundamental, o fato de que em matérias do que seja a dignidade da vida humana, o sentido último da vida humana, o que seja as concepções de bem que abarcam a vida dos indivíduos, a tendência nossa é maior a divergir do que a convergir, na medida em que em sociedades como essa, o uso livre da razão humana, o uso livre do pensamento, a capacidade dos indivíduos em poder expressar suas concepções de modo livre tende naturalmente a criar modos e estilos de vida cada vez mais diversificados e para evitar isso só um fato que pode ser colocado em contraposição ao fato do pluralismo que é o fato da opressão. O que é a opressão? A opressão é quando um poder político tenta fazer com que seus cidadãos comunguem de uma concepção unívoca acerca do bem. Ora, salvo uma regressão muito forte, a tendência das cidades modernas é a de aceleração do pluralismo e não ao contrário da homogeneização em torno de concepções do bem. O problema agora é como estabelecer princípios de justiça em meio à diversidade e conflitos de opiniões sobre o que seja o sentido último da existência humana. Então, esse é o nó górdio, a novidade. Portanto, fazer filosofia política tem que partir desse segundo pressuposto fundamental. O primeiro, lembrando a vocês, é a escassez moderada dos recursos. O segundo, então, é o reconhecimento do fato do pluralismo. O terceiro pressuposto, que é um pressuposto decorrente do anterior, é o do reconhecimento de todos os membros da sociedade como indivíduos racionais e razoáveis. ou seja, indivíduos capazes de formular uma concepção do bem e de desenvolver um senso de justiça. A racionalidade e a razoabilidade constituem duas capacidades ou poderes morais intrínsecos aos indivíduos. Ser racional é ser capaz de escolher fins, escolher metas, dotar-se dos meios mais eficazes para atingi-los é aquilo que nós chamamos da racionalidade meios-fins, que, aliás, é o tipo de racionalidade que predomina no campo da técnica e da ciência. O primeiro sentido é o sentido da racionalidade. Todos nós escolhemos fins e somos capazes de buscá-los dando-nos os meios para isso, supondo também a capacidade do indivíduo de, à medida que vai se desenvolvendo, ele é capaz de transformar e até mesmo de modificar, de repensar quais são aqueles bens que antes ele tinha como essenciais e que hoje ele coloca como provisórios. Essa é uma tese muito complicada, mas ela é interessante para ser repensada, na medida em que os cidadãos, muitas vezes, ao longo de uma existência, eles mudam, por exemplo, de identidade religiosa, só para citar um exemplo, mas isso não os torna menos cidadãos. Então, o que o Rawls chama de racionalidade é justamente essa capacidade moral intrínseca a cada membro de uma sociedade de tentar realizar sua própria noção de bem. E o Rawls diz que, ao lado dessa capacidade, cada indivíduo sabe exatamente o que significa respeitar os termos equitativos da cooperação social. Porque o fato de que eu eleja meus fins não me dá o direito de pensar que, na realização dos meus fins, eu terei que imaginar que os fins dos outros não podem ser realizados ou pensar os fins dos outros como obstáculos aos meus. Então, o problema da convivência em sociedade não é o de eliminação dos fins de cada um, e sim da capacidade de conjugar o livre-arbítrio de cada um dentro de uma lei universal da liberdade em que todos possam compartilhar em comum. Portanto, ao lado da racionalidade, todo indivíduo humano é capaz de exercitar um outro poder que o Rawls chama de razoabilidade. A razoabilidade é a nossa capacidade de perceber que certos fins podem não ser os melhores fins e nem aqueles que são aceitáveis por todo ser capaz de usar critérios e pesar na balança se os caminhos que conduzem a eles são admissíveis ou não. Todos têm direito de acreditar que há um ser, por exemplo, transcendente, que sua vida deve ser guiada por princípios religiosos fundamentais, e uma sociedade democrática não pode de maneira nenhuma coibir indivíduo algum a acreditar num credo específico. Agora, essa mesma sociedade democrática impõe limite sobre quais são os credos religiosos que gozam de uma razoabilidade ou não. Então, por exemplo, se nós admitimos que um indivíduo pode participar de qualquer credo, nós já não temos a mesma facilidade em aceitar, por exemplo, credos religiosos nos quais se usam crianças que podem ser sacrificadas em rituais, por exemplo, só porque essa religião diz que parte essencial dela é o sacrifício, por exemplo. É racional, é perfeitamente racional que os indivíduos possam acreditar em certas concepções religiosas, mas não é razoável que certas concepções admitam o sacrifício da vida humana porque faz parte do seu credo. Então, é justamente a capacidade de conjugar esses dois poderes memorais é que, segundo Rawls, é um terceiro pressuposto fundamental da sua teoria. E aí, eu gostaria até de frisar uma ideia fundamental. Agir de acordo com princípios não é apenas agir em conformidade com eles. Porque, veja bem, o que a vida social nos impõe é simplesmente que nossas ações estejam em conformidade com as normas. Nesse sentido, qualquer sujeito pode, utilizando sua simples razão estratégica e instrumental, ser um bom membro cooperativo de uma sociedade. Mas isso não o torna um indivíduo razoável que é capaz de estabelecer para si e para os outros critérios de justiça. Aliás, Aristóteles dizia isso, a justiça é uma virtude humana. Quer dizer, é uma virtude humana. Ela não foi feita nem para deuses e nem para as bestas. Por isso que ele dizia, uma sociedade com justiça faz com que os homens se assemelhem aos deuses. Sem ela, ele se torna a pior das férias e a pior das bestas. Vejam bem, é aqui que reside a diferença que parece difícil, mas ela é sutil, mas ela não é difícil. E todos nós sabemos a diferença entre agir em conformidade com o dever, está certo? E agir agir segundo critérios de justiça aos quais eu dou minha quiescência por considerá-los corretos. todos nós sabemos a diferença entre, por exemplo, entre o indivíduo que não fura a fila por considerar que é uma regra democrática, válida e fundamental o princípio de que o último chegado deve ser o último a ser servido, a não ser em casos excepcionais em que pessoas, por exemplo, idosas que não podem esperar o tempo igual, gestantes, pessoas com deficiência, a pessoa que parte desse critério é alguém que vai chegar numa fila e sem grandes conflitos ou problemas ele vai simplesmente para o final da fila. É bem diferente de ficar numa fila movido por essa ideia e a outra você ser movido pela ideia de que naquela repartição você não conhece o Amadeu, que é o amigo do Roberto, que joga uma pelada contigo no fim de semana e que poderia resolver o teu caso te botando pela porta do lado para sair na frente dos outros. Então, uma coisa é você ser movido pela incapacidade de, digamos assim, de não encontrar mecanismos que possam burlar uma regra e a outra coisa é você ser movido pela tua aquiescência a uma regra que te parece que, embora se imponda a você, contaria com a tua adesão enquanto um ser razoável. Essa ideia é bem clara para Rawls de que são duas capacidades morais que os indivíduos possuem que devem exercitar e que se conjugam dentro de cada indivíduo que é membro de uma comunidade, que são a racionalidade de um lado e a racionalidade do outro. baseado nesses pressupostos, a escassez moderada dos recursos, o fato do pluralismo e as capacidades morais de cada indivíduo é que o Rawls afirma, essa é a tese dele principal, o Rawls afirma que não é possível encontrar os princípios capazes de ordenar a estrutura básica de uma sociedade a não ser quando os procuramos, quando procuramos esses princípios no quadro de uma situação altamente específica, que é o que ele vai chamar de aposição original, submetida a condições restritivas, que é o que ele vai chamar de véu da ignorância, vou explicar tudo isso, de modo que os indivíduos não possuam informações sobre a situação particular e as características pessoais que serão suas na sociedade para a qual elaboram os princípios de justiça. Uma apresentação geral da teoria de Rawls deve levar em conta três elementos fundamentais de uma concepção política da justiça. O primeiro elemento se refere, então, a isso que eu estou chamando a estrutura básica da sociedade, que é o objeto. Uma concepção política da justiça tem como objeto o que Rawls chama a estrutura básica da sociedade. Bom, o segundo elemento se refere ao modo de apresentação ou se preferirem ao método de justificação, que é o da posição original. Então, o objeto da concepção é a estrutura básica. O seu método é o que Rawls chama a posição original. E o terceiro elemento é o do conteúdo da concepção política da justiça. Desde o primeiro parágrafo da sua mais famosa obra, o Rawls se tornou conhecido pela publicação em 1971 de um livro que, aliás, é uma obra monumental. É isso que a gente chama popularmente de tijolaço. é um tijolaço chamado Uma Teoria da Justiça. Essa obra foi publicada em 1971 e eu não tenho dúvida em dizer que ela provocou uma revolução no modo como nós entendemos a filosofia política no final do século XX e início do século XXI. Desde o primeiro parágrafo dessa obra aparece com clareza a tese principal de Rawls. Eu cito palavras dele. A justiça é a primeira virtude das instituições sociais como a verdade o é para os sistemas de pensamento. Uma teoria, por mais elegante ou parcimoniosa que seja, deve ser rejeitada ou alterada se não for verdadeira. Da mesma forma, as leis e as instituições não obstante o serem eficazes e bem concebidas devem ser reformadas ou abolidas se forem injustas. Então, desde o primeiro parágrafo fica claro para Rawls que a justiça é a virtude cardeal fundamental do ponto de vista das instituições políticas do mesmo modo que todo sistema de pensamento o que visa em última instância é a verdade. É claro que todos nós com a nossa capacidade podemos inventar as teorias que quisermos. E, nesse sentido, qualquer pessoa tem o direito de pensar o que for. Mas o Rawls diz que a busca da verdade deve ser o elemento central de qualquer teoria. E uma teoria, por mais sofisticada, bela e bem apresentada que seja, se ela falseia a verdade, ela deve ser rejeitada. do mesmo modo, instituições, elas podem ser muito eficazes, no entanto, elas podem ser injustas. E, por serem injustas, elas devem ser abolidas ou reformadas. Por estrutura básica, se entende o quê? Se entende as principais instituições políticas, sociais e econômicas de uma sociedade e como essas instituições encaixam num sistema de cooperação social através do tempo. Então, o Rawls é muito claro dizer que uma teoria da justiça tem como foco aquelas instituições que, em última análise, determinam direitos e deveres fundamentais dos cidadãos e aquelas que contribuem, que determinam a repartição dos bens e dos ônus de nossa vida em sociedade. Porque viver em sociedade significa bônus e ônus. Evidentemente, se não vivermos em sociedade, não teríamos uma série de coisas que dela recebemos. Por outro lado, nós já vimos isso antes, viver em sociedade significa ter a limitação do seu livre-arbítrio que não pode ser potencializado completamente na medida em que o livre-arbítrio dos outros se choca com o teu e o sistema de liberdade é na confluência dessas liberdades singulares. Portanto, é a isso que o Rawls chama de estrutura básica e são esses elementos que a teoria da justiça deve se dirigir. Bom, tendo dito isso, a grande originalidade de Rawls reside no método e no conteúdo da sua concepção aplicada a essa estrutura básica. Vamos lá. No que diz respeito ao método, em primeiro lugar. No que diz respeito ao método, Rawls propõe o quê? ele propõe uma nova forma de contrato social cujo modelo não é o estado de natureza dos filósofos do século XVII e XVIII e sim o método da posição original. O Rawls, de certa maneira, a originalidade dele é o fato de que ele propõe para hoje uma nova forma de contrato social só que em vez daquilo que era o estado de natureza nesses filósofos, porque eles estavam preocupados em pensar de onde vem a sociedade. Para fazer isso, todos eles imaginavam um estado pré-social. A esse estado se deu o nome de estado de natureza. Hobbes considera que o homem no estado de natureza ele é o lobo do outro homem. O estado de natureza é um estado em que não há justiça nem injustiça, porque não há critérios. Todos possuem direitos ilimitados e, como todos querem tudo, o outro é um inimigo e um empecilho para o exercício dos meus direitos. Portanto, onde não há lei, não há justiça, o que Hobbes diz? No estado de natureza, o homem é um verdadeiro lobo para o outro homem, porque ele quer exterminá-lo, ele quer eliminá-lo, ele quer roubar sua propriedade, ele quer tomar o que ele tem. Então, é o medo da morte e, sobretudo, da morte violenta que, segundo Hobbes, conduz os indivíduos a assinarem um contrato pelo qual eles abrem mão dos seus direitos e concentram-no na figura do soberano. Ele vai sofrer a oposição de Locke, com a mesma ideia do estado de natureza, vai defender justamente os princípios de uma democracia parlamentar, porque não faz sentido de Locke abrir mão da liberdade natural para entregá-la a um tirano que pode usurpar o direito que justamente te fez entrar na vida e sociedade. Então, eles vão divergir muito sobre, primeiro, que forma de governo será o mais legítimo e também sobre a imagem desse homem no estado de natureza. Rousseau, por exemplo, ao contrário de Hobbes, considerava que o homem no estado de natureza é um homem puro, é um homem que não se corrompeu ainda. E que a vida em sociedade exatamente devido aos costumes, às leis, à necessidade de convivência em comum, ela vai, de certa maneira, embrutecendo esse homem natural. Então, o homem, digamos assim, ele nasce, ele nasce para Rousseau num estado de pureza e é a sociedade que o corrompe. Então, há modos diferentes de pensar o que é, mas o que é fundamental em todos esses autores é a ideia de que, para se pensar o homem como ser social e político, é preciso contrapolo a um estado anterior em que ele vive uma vida pré-política. E, para isso, o contratualismo parte da tese que o homem, ao contrário do que pensavam os antigos, não é um ser naturalmente político. Ao contrário, o estado, a sociedade, são criações, são construtos, artifícios, inventados por nós para vivermos em comum e, portanto, constituir uma vida possível para todos. O Rawls considera que a ideia do contrato é muito importante para você fazer a contraposição de uma situação a outra. Mas, como o Rawls não está preocupado com a origem da sociedade e nem com a legitimidade do poder político, ele, no lugar do contrato social, imagina uma situação e que ele vai dar o nome de original position, posição original, uma situação na qual os participantes, não são todos nós, são representantes nossos, são partes que são lá colocadas. E o Rawls faz questão de dizer que isso não é uma figura histórica, isso é um modelo de representação, é hipotético. É uma situação na qual os participantes decidem os princípios de organização das instituições básicas da sociedade sobre o que o Rawls chama um véu de ignorância. Ou seja, eles são colocados nessa posição sem conhecer suas posições na vida real. Qual é a originalidade do método de Rawls? Então, é essa famosa posição original submetida às restrições fortes de véu de ignorância que faz no fundo com que a justiça, que é o tema central, se manifeste essencialmente em que? Na imparcialidade do procedimento adotado. Então, em primeiro lugar, para Rawls, esses indivíduos desconhecem os seus atributos naturais, físicos ou psicológicos. Segundo, portanto, se para Rawls eles desconhecem atributos físicos, eles também não sabem se serão, por exemplo, homens ou mulheres. Por exemplo, só para dar um exemplo, não conhecem também suas condições socioeconômicas, ou seja, desconhecem a classe social na qual irão nascer, desconhecem o nível de educação, portanto, se se doutorou ou não se doutorou, se chegou à universidade ou não, se teve oportunidade para muita leitura, ou pouca, enfim, desconhecem seu nível de educação e desconhecem também seu nível de riqueza. Portanto, não sabem aquilo que nós chamamos vulgarmente se vai nascer no berço de ouro ou não, se serão pobres ou ricos, se farão parte de, enfim, de uma elite econômica ou não. Então, isso é o segundo dado fundamental. E, isso também é importante para Rawls, o que foi objeto de muita discussão entre os autores. O Rawls considera que é fundamental, é fundamental que esses indivíduos ignorem também suas concepções de bem e seus projetos de vida. o que significa dizer, para voltar ao nosso exemplo, eles ignoram se eles serão católicos ou protestantes, se eles sequer vão acreditar num Deus ou não, eles ignoram se o seu projeto de vida contém, por exemplo, algum projeto de vida familiar ou não, com filhos ou sem filhos, tudo isso que determina um pouco a representação que nós mesmos fazemos de nossa própria identidade. Os indivíduos ignoram suas concepções particulares do bem, embora, diz o Rawls, eles não ignoram que terão uma concepção do bem e nem ignoram o que o Rawls chama certos bens básicos que toda a concepção necessita para se desenvolver. O Rawls diz que basta que esses indivíduos possuam primary goods, ou seja, bens primários, mas eles não sabem quais são as concepções particulares de bem que irão buscar em sua vida. Rawls considera fundamental que não saibam exatamente para que suas opiniões sobre a justiça já não sejam determinadas por uma concepção particular de qual é o fim último da vida humana. Além disso, Rawls considera importante que eles ignorem o nível de desenvolvimento e a história pregressa da sociedade para a qual elaboram os princípios de justiça. como todos sabem que viverão numa sociedade e que nelas terão os filhos e seus filhos terão filhos e seus netos terão filhos e que a eles serão aplicados certos princípios que vão regular a estrutura básica da sociedade para a qual pensam esses princípios. e que ao pensar esses princípios eles que vão determinar os direitos e deveres de cada um e a repartição dos bens o Rawls então considera que o melhor modelo é esse modelo de uma posição original sob a restrição do véu de ignorância e essa é uma novidade e originalidade de sua teoria. A segunda originalidade é o conteúdo dos princípios. Segundo o Rawls a teoria da justiça como equidade ela advoga dois princípios de justiça que seriam escolhidos necessariamente nessa posição original e o Rawls quando escreveu essa sua obra de 71 ele apresentou sua teoria da justiça com esse termo fairness equidade para mostrar com clareza que ela se apresentava como uma alternativa clara ao utilitarismo na medida em que ela é inspirada num princípio ético fundamental segundo o qual o outro o outro jamais pode ser utilizado como um simples meio para atingir os meus próprios fins essa é uma ideia fundamental para Rawls um princípio ético que deve governar qualquer sociedade e suas instituições é a ideia de que de que o outro e a relação com o outro deve ser pautada na ideia de que ele é um fim em si mesmo e nunca um meio para os meus próprios fins fundado nesse princípio ético o Rawls considera que o conteúdo dos princípios de justiça adotados numa posição original eles serão francamente opostos aquilo que segundo ele reina graça em boa parte das sociedades mesmo democráticas modernas que é o que o Rawls pelo menos nos Estados Unidos que é o contexto em que ele escreve e é um mundo filosófico anglo-saxônico que é a alternativa clara ao utilitarismo então a tese do Rawls é que todo indivíduo colocado numa situação particular que garanta a equanimidade entre as partes esses indivíduos jamais escolheriam o princípio utilitarista como sendo o princípio que irá reger as instituições sociais porque o princípio utilitarista em última instância baseado na ideia de que uma ação é justa na medida em que ela maximiza o bem-estar para o maior número de pessoas admite em última instância o princípio sacrificial que é a ideia de que se o bem-estar da coletividade da maioria vai crescer através da implementação da política A, B e C então que se faça ainda que um ou alguns ou quem sabe muitos não importa aqui para Rawls ainda que tenhamos perdedores o Rawls diz que cada pessoa possui uma inviolabilidade inviolabilidade essa que não está sujeita a negociação alguma e que mesmo o bem-estar da coletividade como um todo não é uma justificativa para você digamos assim suprimir direitos e liberdades básicas e fundamentais pois bem baseado nessa ideia o Rawls defende a tese que numa posição original os princípios que seriam escolhidos por toda pessoa dotada de racionalidade e razoabilidade restritas a um contexto muito forte exigente como esse seriam os seguintes o Rawls diz que todo indivíduo nessa posição original escolheria um princípio que ele chama de igual liberdade para todos ele garantiria que as instituições que governariam a sociedade na qual ele poderá viver e para a qual ele está pensando princípios a primeira coisa que a sociedade teria que garantir para ele e para os outros é um sistema máximo possível de liberdade que fosse compatível com um sistema semelhante aplicável aos outros então os famosos direitos básicos de expressão de pensamento de reunião etc seriam garantidos prioritariamente em primeiro lugar bom esses indivíduos iriam começar a cooperar a gerar riquezas e tem que distribuir os recursos e aí vem então o seguinte o segundo princípio que prova aquela tese que eu falei no início que o Rawls é um autor que tenta conjugar dois princípios que são pensados como incompatíveis que é a liberdade e a igualdade o Rawls diz que o segundo princípio seria o seguinte as desigualdades econômicas e sociais devem ser distribuídas de tal forma que a garantam os maiores benefícios possíveis aos menos favorecidos é o que o Rawls chama de princípio da diferença e b estejam vinculadas a tarefas e posições acessíveis a todos em circunstâncias de justa igualdade de oportunidades que é o princípio da igualdade de oportunidades o Rawls tem uma tese que o primeiro princípio tem prioridade sobre o segundo e a segunda parte do segundo princípio tem prioridade sobre a primeira parte do segundo princípio então o primeiro princípio de Rawls reza que todos defenderiam um sistema máximo de liberdade e sabendo que teriam dons talentos capacidades diferentes e que naturalmente as desigualdades iriam ocorrer em virtude disso eles garantiriam desde o início o seguinte as desigualdades econômicas sociais virão mas elas devem ser reguladas por princípios que permitam um o fato de que os postos abertos a todos e que dão a cada um uma posição diferenciada frente aos outros que o acesso a eles seja baseado num princípio de igualdade justa de oportunidades o que significa dizer que evidentemente haverá disputa pelos cargos portanto haverá mérito mas o que vai se garantir é a capacidade para cada um de poder aceder a eles isso por exemplo tem tudo a ver na minha opinião eu considero que Rawls é um autor que defende com clareza a ideia de que não há sociedade justa por exemplo quando você não tem um ensino uma educação de qualidade pública que permita aos indivíduos mesmo partindo situações diferentes que eles possam ser dotados de recursos que permitam que no futuro digamos assim eles possam claro cada um distinguindo do outro ter acesso a isso bom mas o Rawls diz que essas desigualdades econômicas quem está na posição original vai partir do princípio que essas desigualdades devem garantir os maiores benefícios para os menos favorecidos esse é o famoso critério do Rawls que olha o que já teve de livro de artigo de discussão o Rawls diz que pessoas colocadas numa situação de imparcialidade e não sabendo sua posição no futuro guiados pela escolha racional e a razoabilidade não escolheriam nem o princípio de uma utilidade máxima e nem o princípio de uma utilidade mínima ou média as pessoas escolheriam um princípio que Rawls chama maximin esse termo maximin é um termo que significa maximum minimorum todos escolheriam o máximo do mínimo nas palavras de Rawls ele diz que essa regra maximin diz-nos para ordenar as alternativas em função das piores dentre as respectivas consequências possíveis ou seja devemos adotar a alternativa cuja pior consequência seja superior a cada uma das piores consequências das outras então se você tem um certo número de recursos a distribuir Rawls diz que você vai preservar a ideia de que esses recursos serão melhor distribuídos quando garantir mais para cada um mas tendo a certeza de que vai favorecer ao máximo quem tiver na pior posição essa é a regra do maximin para Rawls e que Rawls diz que pensar o contrário é imaginar as partes na posição original como jogadores de poker que blefam que dizem para si mesmo bom mas eu posso me dar bem o Rawls diz que escolher princípios de justiça não é exatamente jogar ficha em cima de uma mesa em que do mesmo jeito que você pode vencer o teu opositor pelo blefe você pode também ir à bancarrota então o princípio da razoabilidade vai aqui corrigir qualquer possibilidade do sujeito arriscar como um verdadeiro free rider o sujeito que arrisca tudo para pensar nisso mas eu espero ter apresentado aqui o suficiente para mostrar bem como é que como é que a teoria do Rawls ela pode efetivamente ser pensada como um como uma teoria política que recolhendo por assim dizer os ganhos e também as perdas desse processo todo que nós vivemos no século XX é um tremendo esforço de compatibilização ou de conjugação de dois valores fundamentais que a maioria das teorias políticas pensou como valores incompatíveis e excludentes uma sociedade justa na opinião de Rawls ela não vai sacrificar liberdade em nome da igualdade e ela não vai sacrificar igualdade em nome de liberdade ela vai ela vai fazer um esforço contínuo para aprimorar a igualdade em seus membros sem abdicar do maior espaço de liberdade que cada um é detentor por nascimento então A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL